Pedem-nos para representar graficamente a inequação y menor que 3x mais 5. Se pensar em qualquer valor de x, deixem-me primeiro legendar os eixos. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Se pensar em qualquer valor de x, por exemplo, x igual a 1. Aqui, 3x mais 5, 3 vezes 1 mais 5 é igual a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que isto nos diz é que y é menor que 8, porque y é menor que 3 vezes 1 mais 5. Os valores de y que satisfazem esta condição para este valor de x são estes valores. Deixem-me assinalá-los a uma cor mais clara. Vão ser todos estes valores. Para x igual a 1, vamos ter todos os valores daqui para baixo e não incluímos y igual a 8. e y tem de ser menor que 8. Se continuarmos a fazer isto, o que vamos fazer é representar graficamente a reta y igual a 3x mais 5, sem a incluirmos, incluiríamos tudo que estivesse abaixo da reta, como fizemos aqui. Sabemos como representar y igual a 3x mais 5. Deixem-me escrevê-lo aqui. y igual a 3x mais 5. 3 é o declive. O declive é igual a 3. e 5 é a ordenada na origem. Eu posso representar graficamente a reta, mas como não posso incluir os valores de y que satisfazem esta condição, vou representá-la com uma linha a tracejados. Vou começar com a ordenada na origem, em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a ordenada na origem fica aqui. E o declive é 3. O que quer dizer que se avançarem 1 neste sentido, tem de subir 3. Vou fazer isto numa cor mais escura. Vai ser qualquer coisa como isto. Este ponto vai estar sobre a reta, este ponto também. E se forem para trás 1, tem de andar para baixo 3. Então este ponto vai estar sobre a reta. Este ponto, este ponto. E agora vou unir os pontos com uma linha a tracejados. Vai ficar qualquer coisa como isto. Esta reta a tracejado representa y igual a 3x mais 5. Mas não vamos incluí-la. Por isso desenhamos uma linha a tracejados. Porque queremos todos os valores de y que são menores do que isto. Para qualquer x, escolhemos um x. Vamos supor que x é igual a menos 1. Se calcular em quanto é 3x mais 5, para este valor de x iriam dar aqui. Mas como só nos interessam os valores de y que são estritamente inferiores a isto, não incluiríamos a reta. Consideramos apenas tudo o que está abaixo dela. Para qualquer x que escolham, vai ser sempre abaixo da reta. Escolhem um x, sobem até a reta e consideram tudo o que estiver abaixo dela. Então a representação gráfica da inequação é esta área. Vai ser esta área toda. Vou desenhar noutra cor. Vai ser esta área toda que estou a desenhar a laranja, que se vê bem melhor. Esta área toda abaixo da reta vai ser y menor que 3x mais 5.